Fala galera do Noob na Box, bem vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos mostrar para vocês o novo avião que saiu, não sei exatamente o tempo que saiu, mas ele é novo, é o Anashuka, sei lá, se tiver certo vocês me corrigem, é um avião muito irado galera, ele tem 7 assentos, um avião muito bonito, o modelo, do design, olha a cauda, as estruturas aqui, as duas asas, um avião muito bonito, perfeito galera, três rodas, uma pequena atrás, duas na frente, eu achei o avião muito bonito, muito interessante mesmo, olha ele de frente galera, muito, muito, muito bonito mesmo, um avião bacana, bacana, o Unturned não tem essa questão muito massa, é um jogo que provavelmente eu mesmo gosto, eu adoro, ele aqui dá para ver por dentro, provavelmente fica uma pessoa aqui na porta, ele tem 7 assentos, tá bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ficam aqui, 7 lugares galera, para você levar isso aqui para sua tropa, muito interessante, muito massa, vamos entrar nele aqui, olha o barulho galera, olha o barulho do avião, olha ele por dentro, muito bonito, olha pela frente, muito, muito bonito galera, ligado no motor devagarzinho aqui, muito interessante mesmo, tirei até um print aqui já, muito bonito, vamos tentar decolar essa belezura aqui, vamos deixar meio por fora, você vai ver, eu pus ele no lugar meio errado aqui, mas vamos lá, decolou, vamos ajeitar aqui o pico dele, muito bonito, o barulho muito, muito massa galera, olha, ele é fácil de pilotar, para ele ser, para ele ser lerdo, para ele ser um avião né, de carga aí, vamos dizer assim, de pessoas, ele é mais fácil de pilotar, que aquele jato que a gente já mostrou, muito bonito mesmo galera, olha, olha, muito, muito fácil de pilotar, olha, olha a curva, perfeito, o avião para mim, é um dos melhores é esse aqui, ele é bacana, leva o pessoal, ele tem, ele é fácil de pilotar, olha, fazendo a curva, eu estou com a controlar a diesel, olha, você volta ele, nossa galera, muito insano esse avião, muito massa, então é isso aí, vou mostrar mais uma vez aí, para vocês, um avião bacana, legal, se você gostou, deixa aquele like, compartilha, comenta aí, que isso ajuda bastante, saber a opinião de vocês, certo? E aí E aí E aí